Boa tarde pessoal, tudo bom? Beleza! Estamos aqui na ilha de Santa Catarina, no bairro Campeche. Acabei de fazer um vídeo lindo, lindo para você. E agora é o seguinte, vamos fazer um passeio aqui para essa avenida, lá para aquelas bandas lá da lagoa. Só para nós mostrar o visual aí, tá? Mas se quiser conhecer a praia do Campeche ali, tem medo de fazer um vídeo agora ali. Ó, aqui estacionamento por aqui, gente, tu paga tudo R$10,00. Agora na frente da praia lá, tu paga R$20,00, R$30,00, tá? Até R$40,00. É, até R$40,00. Aqui é a avenida Campeche. Vamos conhecer um pouquinho? Certo. Se morar nessa avenida Campeche, vamos embora? Se morar, vai acontecer. Mora. Beleza? Mora. É. Estacionamento tem, mas tem que pagar, tá? Olha, não vão fazer o que eu vi agora ali, a polícia fez um guincho lá, pegou um carro e quatro motos lá. Não adianta deixar lugar irregular, gente, que é pipinho. A polícia vem e tira e vai para o guincho, vai para o pátio e você paga uma fortuna para depois resolver esse problema, tá? Vai para mim. Pensa, coitada, a pessoa com o carro lá, está com a família na praia, deixa para sair mais no fim da tarde, sai de lá e cadê? Não sei. Chega ali e cadê meu carro? Meu Deus do céu, se deixou documento tudo dentro, nossa, não quero nem imaginar. Não. Não. Pensa. 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 Olha o tamanho do perigo para fazer ele. Tá? Pensa. Agora, pensa. 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 E por esse. Vamos, eu sei que podia estar na praia, mas eu estava até agora na praia, gente. Estava até a praia na praia agora, aqui. Cesário. Cesário? Agora hoje é dia 3, né? 3 de março de 2024. Estamos aqui em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, no bairro Campeche. Capite? Na parte sul de Floripa. Estou ficando olhando aí a estrutura, o perfil livre, edifício 65. E esse lance. A Avenida Campeche, essa aqui, a praia mesmo fica lá pra trás. Quer dizer, a direita aí, né? A direita, porque todo acesso que dá à direita aí vai lá pra praia. Não funciona lá. Mas é longe, tá? É longe. Assim, a gente vai conhecendo um pouquinho o Floripa. Tem carro mesmo, né? Porque caminhar tudo isso aí não dá, né? Estão vendendo. Estão vendendo aqui o terreno. Esse é só, né? Difícil, lá, as vozes. Difícil, não tem nem o que será? Campeche. A bolsa da Vila do Tamarindo. Está saindo um surpreendimento grande, hein? Não tem, cara. Todo lugar está se modificando, construindo. As coisas vão mudando, não adianta. A gente conheceu isso aqui, tudo merrequinho. Hoje está aí, ó. Capricho só. Eu não vou porque eu tenho problema de ele. Olha, tem um cidadão que já ajudou ali. Olha lá, tá vendo? É rapidinho. Eu acho que eu fui, né? Eu só fui útil com o nosso amor. Está pronto, né? Eu tenho a minha irmã, a Selma, ela mora por aqui, tá, né? Ela mora por aqui nesse barco. E o comércio a gente não tem. Ele vai para tudo que é lado, tá, né? Eles olham, fazem a pesquisa, viu que aquilo ali falta no bairro, eles montam o negocinho. Se por acaso a pessoa não pagar aluguel, a gente já... É uma festa, tá, né? Aí vale a pena montar mesmo. Olha o ônibus que vem lá do centro, lá, ó. Está vendo ali, ó? Olha, eu estou cobrando R$ 5,90, R$ 6,00, tá, né? É o passe de ônibus aí. Pega lá no centro, onde tem a... A rodoviária, o centro Rita Maria. Centrão ali de Floripa. Tem uma central de ônibus lá que vai para tudo que é lado. Vai para tudo que é lado. Te leva para tudo que é lado nessa ilha. Olha o terreno aqui na Troca da Marinha. Meu Deus do céu, o que é isso? Olha, esses caras estão estacionados porque a praia está ali, gente, ó. É só entrar naquele mato ali, a praia está por ali. A praia do Campeche. Ela se interliga com a praia da Joaquina. Aqui no fundo é uma praia só, tá, gente? Mas daí a gente separa elas. Aqui tem uma lagoa. Olha o tamanho da lagoa aqui, ó. Olha a gente curtindo a lagoa, assim mesmo vamos curtir. Tanto a praia, assim mesmo a escuta. Olha quanta gente está... Meu Deus do céu. Vai ser gostosa a água, né? Vai se refrescar. Estou pescando ali. Olha o outro ônibus ali, ó. Pra mim, gente, isso aí devia ser tudo de graça, esses olhos aí, tá? Tudo de graça. Tirar seis reais de um cidadão que trabalha doidão aí, gente. Pra ganhar o salário dele. Tirar isso do dinheiro dele. Olha, ali a placa está dizendo. À esquerda tu vai pro centro, pro aeroporto. E pra direita tu vai pra Lagoa da Conceição. É pra onde que nós vamos? Passear, né? Nós estamos passeando. Olha o sol de frente aí, ó. Agora aqui nós vamos mudar de avenida, né? Podemos ir, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ninguém. O que que identifica ali, né? Continua Campeste, tá, né? Bairro Campeste. É muito bom, tá, né? Se quiser morar aqui, não tem dúvida. Você vai morar bem. É bairro Praia. É bairro Cidade. Tem escola, tem tudo aí. Ó, infâncias. Ali, ó. Tudo, tudo que tu quer tem por aqui, gente. O comércio é assim. Vê como é o nome dessa avenida aqui, né? É um colégioão, hein, ó. Florianópolis, hein. Tu vê? Florianópolis, como é que é ela? Tu vendo? Do jeito dela. Essas montanhas lá, cheias de árvore. Dando show. Muita natureza. Não, tem muita coisa aí bonita. Tu vê? SC406, eles chamam essa rodovia, tá? Olha. Restaurante, ó. Amitex, 15 reais. Olha o tamanho do terreno aqui. Coxinha, 3 reais. Caldecana, 10 reais. Ó, outro ônibus. Tá vendo? Eu cortei ônibus pra cá, pra lá. A praia que ela diz, ó. A Lagoa da Conceição, Praia Mola e Joaquim. Tudo eu tenho praia. É, vídeo, tá? Nossa, umas casas de penda. É, já filmei isso ali, né? É uma coisa histórica isso aí. Aqui é um pouco foro, porque não tem pra entrar. Ah, tá. Uma linha, tá um terreno vazio. E olha quantas moradinhas ali, ó. Eles vão construindo. Abrir o espaço aí, o pessoal vão construindo. O campo de futebol aqui, bonitão, né? Almoço, feijoada. Feijoada tipo mineira. Mineira ali, fazendo comida boa. Vou passear, gente. Vou passear a sexta, né? É, não sei. Olha, esse rapaz da bota tá trabalhando. É entregador de lanche, pizza. Vem dinheiro e bebendo. Ah, não tem comida, né? É, claro. Agora mudou o nome, mas o bairro aqui é outra coisa. Eu vi na placa ali. A placa diz ali, ó. Tá vendo? Lagoa da Conceição, João Aquina. Barra da Lagoa. Tudo aqui, papai. Tudo tem o vídeo aí, tá? O doutor Antônio. É, o doutor Antônio. É, o doutor Antônio. É, ali tem, ó. O que tem isso aí, né? Lagoa da Conceição, né? Nós já estamos lá, Lagoa da Conceição, tá, né? Aqui já pertence a outro bairro, né? Olha a ponta de olhos aí, ó. Aqui tem o canto da lagoa. Já passei por aí, Dani. Já passei por aí, ó. Aqui à esquerda. Vamos continuar aqui, que daí nós vamos passar pela beiradinha da lagoa. Olha a lagoa aí, a lagoa da Conceição, lado esquerdo. Aqui é, ó. Só. Deixa eu ver aqui, ó. Quer andar de parada, cara Deixe ele lá atrás Mostrar a ilha Desfacilizou, né? Ali tem uma pão solteira Aqui eu dei uma paradinha ali, ó Parei no lugar errado, gente Aqui tem esse manga, ó Escondeu toda a lagoa, claro Chato Ventinho gostoso Olha onde eu tô parando aqui Mandar de ver a lagoa aí, ó Aqui tá virando um banhado, gente Tá virando um pix aqui pra eles Muito bom Tiago Acabei de receber um pix aqui, gente Tiago Obrigado, Tiago Acabou de mandar um pix agora pra mim Eu não tô em live, tá? Colaborou com o canal aí, tá vendo? É assim, a hora que tu puder mandar um dinheirinho Ajuda a nós, tá? Vamos dar uma volta ali na lagoa, então Na lagoa da Conceição Aqui tem umas túneis de arinha Tá batendo aí, né, tá batendo aí, Natal Tá caindo Tá caindo Linda mesmo Tendo que não tem estacionamento, gente Devia ter estacionamento aí Aí, tá vendo, ó A direita, ó Devia fazer, ó, prefeitura Por gentileza, faz estacionamento aí, querido Pra gente ter essa visão aí, ó Poder até deixar o carro estacionado Fazer uma caminhada Ou mais uns bolsão aí, que desce Tem que ser o lado direito aqui, né? O acionamento, é Jardim da Lagoa Vamos pra pousar Ó, aqui teria, ó Fazer um estacionamento aqui, ó Tá vendo? Ela tá cheia de buraco, cheia de lama ali Aqui dá uma visão bonita Da lagoa Ó, aqui já muda um pouco, tá vendo o visual? Tá vendo a demoradinha, tá vendo? Olha como é que fica É só seguir esses caminhos Que o César faz pra ti aí, ó Que você faz esses passeios aí, tá vendo? Lagoa da Conceição Fizeram um asfalto novo ali Olha o que que aconteceu ali Eu já passei por lá Ali na frente, então Eu vou pegar a direita Se eu pegar A esquerda Eu vou ali pro centro da Da lagoa E aqui eles estão fazendo uma ponte nova Gente, isso aqui vai ficar um capricho Acho que terminar o projeto que tem aqui, tá? Ponte Vamos revitalizar isso aí Vai dar um tchan Um tchan nessa região da lagoa da Conceição Agora tem que esperar lá, né? Porque não tem sinaleira lá na frente Olha a lagoa da Conceição Ali na frente É a mesma daquela lá, tá? Daquela outra que eu mostrei lá Só que essa aqui é a famosa Chama-se Avenida das Rendeiras Aqui que nós vamos pegar, tá? Avenida das Rendeiras Olha a lagoa ali, ó Olha o vaquinho lá Que faz um passeio ali, ó Vendo? Vamos lá Por causa de um espaço pra esses caras Entrarem E já ficamos com o nosso espaço Ali na frente Ali na frente nós vamos ver umas dunas E de vez em quando elas se invadem aí, ó A pista aqui, ó Tá bonita Olha que legal, ó É que tá bonita É porque ela é a linha, né? Ela é a racine, ó Tá bonita Aqui tem o estacionamento, muito bom, tem espaço, se eu quiser estacionar, tá aqui, ali, ó. O que que tu acha? Estaciona? Vai, então. Aqui tem as dunas, tá ali, então? Ó as dunas aí, ó, tá vendo? Passealuga? Sandboard. Vai passear. É, olha essas casinhas ali, ó, aqui, ó, aqui é idoso, tá gente, eu vou deixar aqui, ó. Ei, tu tá trabalhando, é daí, é daí da casa? É, ó gente, ó, a Gendeira, por isso que é Avenida da Gendeira, isso aqui é uma tradição, antiga de Florianópolis, tá ali, ela faz as vendas, a venda é isso aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, isso, ó, isso aqui, ó, isso aqui é uma venda que ela faz, ó, tá bom? Só pra mostrar um pouquinho pra lá por cima aí, vamos dar uma passeada aqui, ó, passar aqui na frente. Fechei aqui, ó, é pra idoso aqui, né? Então tá. Vamos lá, gente, ó, vamos lá, vou mostrar as dunas lá um pouquinho, ó a areia invadindo tudo aí, gente, ó. Ó o mosaico bonito aí do piscador. Entendeu por que que é Avenida das Gendeiras? Casa da Gendeira, da Renda, ó. Chega aí, ó, aberto, tá aberto, ó, quantas coisinhas bonitinhas tem aí, ó. Chega aí, chega aí, ó, olha como é que elas fazem, ó. Isso aqui é só pra mostrar pra ti como é que elas fazem, ó, as dunas invadindo a areia aqui, ó. Você aluga isso aí, ó, e vai brincar na areia lá, é enorme o negócio, não. Meu, será que eu subo até lá em cima, cara? Ei, não tem o tereférico, não? Ei, quanto é que tu cobre a cada planchinha dessa? Trinta horas a hora. Trinta horas? Você pode compartilhar. É. Mas dá de brincar bastante, né, minha hora? Dá de brincar bastante, é um horinho. Aham. A areia fininha, gente, fininha. Vamos lá. Já que estamos aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Parece que estamos num deserto, gente, olha só. A areia fininha, 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 gente. Vamos lá. Olha só. Olha só. O vento tá mudando tudo, o ambiente aí. O vento nordeste. Como essa areia ficou aqui? Por que ela está aqui? Qual o motivo que essa areia toda está aqui? Estamos chegando. Estamos chegando. É um deserto. Interessante. Tem tudo isso aqui dentro da ilha de Santa Catarina. Um deserto desse. Olha aí. O terreno. Terreno valorizado. Que lugar bonito. Já manjou? Um condomínio aqui. Ali tem aquele escurinho ali. Tem água parada ali. Quando chove fica uma piscina. Nós estamos aqui. Olha a lagoa lá. Olha o vento forte. Tem um negócio que engata no pé. Está vendo ali? Engata no pé. Vamos lá. Puxa. Vai embora. Olha que legal. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Entendeu? Deu demonstrar para vocês como funcionar um brinquedo. Agora vamos passear ali um pouquinho. Na beirada. Da lagoa. Olha o barulho de vento. Olha para descer. É fácil. Aquela vez que o dono desceu correndo aqui. Deu de boa. Deu de boa condicionando. Nossa. Faz bastante tempo. Sim faz. Estreito. Está aqui a areia ainda. Está vendo? Uma vez eu vim aqui. Está na metade da rua. Vem mais querido. O moço lá não caiu. Não. Não. Foi legal. Olha ela. Assim ela ganha o dinheiro dela. Não ganha essas planchas aí. Caiu no sol o dia todo. Olha. Olha o ônibus lá. O fogão ali. Banheiro químico. R$ 100. R$ 100 para andar de raraões. Está lotadinho. Está lotadinho. 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 Vamos lá na faixa. Vamos ver logo. Vamos passear um pouquinho então pela avenida aqui. Olha o nosso mapa aqui de Floripa. Isto é? Isto é tudo a ilha. A ilha de Seripitalina é isso aí. Agora vamos pegar a faixa e vamos lá para a beiradinha da lagoa. Olha. Isto é amarelinho aí que tem arinha. É rasinho ali. Olha a turma brincando na água lá. Olha. Aqui tem mais umas dunas ali ó. Aqui é rasinho. Por isso que não tem ninguém ali alugando. Porque ali não... É. Vamos mostrar para ti aí como é que está o ambiente aí. O vento forte. O vento forte. O vento forte. Olha a prainha bem pequenininha ainda. Dois metros de praia. Olha. Onde que vem? Onde que vai? Onde que vem? Onde que vai? Onde que vai? Onde que vem? É. Onde que vem? Como é que é o nome daquela nina, tá? Espera um pouquinho. Se explicou? O que é isso? Isso aqui é muito bom. Olha o deserto ali, olha Então Florianópolis tem um deserto, olha aí Para complementar a ilha tem um deserto também, tá? Aqui tem um posto policial, né, gente, para o policial militar O que é isso? O que é isso? Olha a facilidade do rapaz ali O que é isso? 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 O carro da polícia militar O que é isso? 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 Tchau, tchau. . 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 Quer se balançar, Lina? Prato, senão tu vai ficar o dia inteiro aí Vamos, senão tu vai ficar o dia inteiro Lagoa viva Achei de balançar, hein? Foi mais... Foi mais altinho ou mais alto? Oi! Tem até corpinha ali, ó Olha o tipo do coqueiro aí, olha como é que ficou Olha o tipo Aqui pra frente agora vai acumular restaurantes, essas coisas todas Vai mudar bastante o visual agora, tá? Aqui pra frente Fica assistindo aí, por gentileza aí Qualquer coisinha já dá um likezinho Pra ajudar o canal E vai apreciando a beleza aí, tá? Se ele tá feliz, tranquilo em casa Nós estamos te mostrando aqui Ih, olha só, né? Trânsito tranquilo Tá alugando ali, ó Jorquina Jorquina, Praia Mole, Barra da Lagoa Tudo lá pra frente Barra da Lagoa fica lá, ó, tá? E a Jorquina fica pra cá Tudo tem um vídeo aí, tá? Tudo bonitinho Então te deixo na mão, ó Casa Italiana Casa Italiana O Lar dos Italianos em Floripa Tá escrito ali, ó Ele que diz Pousada e campo, tá? Diária, mensal, anual 32, 32, 5, 5, 5, 5 Prefixo 4, 8 aqui, ó Então quer dizer que você pode acampar Aí é só ligar e combinar aí, tá? Perfeito, se chega aí, tá lotado, né? Aqui diz que é impróprio, né? Posso fazer o quê? Aqui os barzinhos, já coloca umas coisinhas aí Na beira da praia O barzinho O barzinho O barzinho Um domingo à tarde E esse movimento aí Olha o pessoal de Paraguai Agradecemos a presença deles aqui Promoção Sequência para duas pessoas Frutos do mar 130 reais Olha o que está dizendo Olha o que está acontecendo 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 Aqui, gente Ali que a Avenida da Rendeira Separa, tá vendo? Quem vem para cá Entra ali É novo aquele ali Será? Olha o que está acontecendo Olha o que está acontecendo Aqui é a área central da Lagoa Concentra muito o restaurante Mas o estacionamento aqui É um desespero Muitas vezes o comércio em si Pelo caro, por causa disso aí Quem tem estacionamento Think you're aqui Você não consegue Aqui é um uh Cadê Muitas vezes você não tem Não tem uma Chueirinho? Na francha, a bomba caiu, abriu o rombo, antes de ir para a água, sabe quando bate o carro dentro da concessionária antes de tirar, foi acontecendo Seqüência para duas pessoas, 139, com estacionamento, isso é bom, olha aí, que positivo que é É, 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 é Aí como tem a concorrência, né, a outra loja lá, vende o mesmo valor A ver como concorrência é bom É, 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 é É que tem aquele sistema de cartão, né? É, deve ser aqui. Mas não precisava fruta aqui, né? João Bolão. Ó, João Bolão, gente. Essa fruta aqui é boa. Não tem nenhuma aí que a gente pode pegar, né? Caiu tudo. Olha o caso do pescador como é que ficou. Tainha é uma chuva grelhada, gente. Pra duas pessoas, R$ 80,00 aqui, ó. Tá no preço, tá, gente? Tá no preço. Pra duas pessoas. O ônibus não falta aí, tu viu? É muito caro, é, viu? É muito caro, né? É muito caro, é muito caro. Que fala que é isso, homem? Não, não é? Você cae numa roupa caro. Não, não. Não, não. Pronto, vamos. Tronto, né? Tronto. Entre, tchau. É muito caro, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou arrastar Olhe, achou uma crelhada aqui pra duas pessoas 90 reais Estacionamento Grátis para cliente Sequência de camarão Para duas pessoas Não diz o preço Podem fechar para mim aí, por favor É o povo que está pedindo Para não sofrer Nossa identidade Precisa sobreviver Entenda gente, por que o restaurante Fica atento no estacionamento Para te dar garantia Que você pode almoçar E ter estacionamento Muito bom demais E ter estacionamento E ter estacionamento Para o restaurante É, o ambiente ficou desagradável, gente Porque essas músicas ainda vão dar direitos naturais Bicho frito para duas pessoas Pirão, arroz, fritas e salada 75 ali, ó Com estacionamento grátis Olha lá, ele está dizendo lá Tudo? Olha lá, ele está dizendo lá Olha lá, ele está dizendo lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha a polícia militar ali Voltou o tempo, gente Dá uma virada aí, ó Tempo voltou bastante Verão, né, sempre tem essa mudança É, sequência de camarão serve para três pessoas R$169,00 ali, ó Olha que bonitão ali, ó Enquanto a gente faz um passeio maravilhoso, né A gente mostra essas imagens para vocês Ali, ó Um hotel ali, ó Hotel, hotel, hotel Samuca 32 05 2263 Prefixo 48 Aqui Valeu, casal fazendo ali, ó Fazendo piquenique Tudo isso aí para alugar, gente Todos esses barquinhos aí, tudo para alugar Você chega aqui Fala com os meninos aí Olha lá Tá vendo a menina lá, ó Brincando lá, ó Estandarte É Outro, caiaque Isso Caiaque, peladinhos Pedalinhos Estão aí Estão aí E aí As abas não precisam fazer nada, né Ela já está dando showy, tá Estão aí Milhares de anos já Tá vendo? Um Caique, pedalinhos Estandarte E o Deep Surf Tem aquela trancho e tem uma asa dentro Pina, tem uma maçã e nem nada ali Fala, garoto Vai passear Isso mesmo, querido, é isso aí, é isso aí, garoto Tô lhe dizendo que vem mais pra cá Gostou do ambiente Os ranchos do pescador, como é que ficou aí, gente? Tá tudo abandonado aí, ó Ô prefeitura, dá uma atenção aí Beleza, 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 beleza Estacionamento ali tá pedindo 20 reais a diária, tá? Tem 200 vagas, cara, olha que legal Então tem onde deixar o carrinho aí, tá? E curtir esse ambiente aqui, ó Aí você pode almoçar aí, né? Isso aí tudo é pra você almoçar, né? Olha, garoto Tá vendo não? Você pode ficar sentado aí, ó E o garçom leva tudo pra ti ali, tá? Ali, ó, o restaurante tá ali, ó Aí o pessoal vem aqui, ó Ó Ó Eu sou de quem? Eu sou de quem? Eu sou de quem? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei beijar de língua Agora só me resta julgar Não tenho juiz Se você quer a vida em jogo Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou de essa paração, não Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e 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 todo mundo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, gente. Aqui é o finalzinho da Lagoa da Conceição. Vai pra lá, vai pra Joaquina, vai pra Barra da Lagoa. Aqui tem uns barquinhos que você pode passear também por aí. Tem um restaurante lá no cantinho. Um parquezinho. Pousada da Ilha, tá ali escrito. Vá do Boni. Ondas do Leste, bem-vindo, respire fundo, sorria, deixe suas preocupações de lado e receba as boas energias. Show. Ei, como é que é o passeio desses barcos? O nosso passeio tem duração de uma hora. Uma hora? E custa 30 reais por pessoa. A gente faz um passeio turístico às margens da Lagoa da Conceição. O barco sai daqui do Pia, fazia toda a Avenida das Gendeiras até a ponte lá no centrinho. Isso. Depois ele volta posteando as montanhas até a frente, que chamamos de Ponta das Almas. Sim. Cruza pro lado direito, para pra dar um mergulho na Baía Funda. Estamos 30 minutos na Baía Funda. Depois volta posteando até chegar aqui. Que legal. E faz tudo isso numa... Numa hora. Mas, credo. Sempre precisa de 3 horas. Não, não. Uma hora dá tranquilo. É mesmo, é? É. Olha aí, gente. Tá vendo? Quero aproveitar e fazer agora. É um passeio para você. Tem desconto, põe doce. Olha aí, gente. Esse aí é o barquinho que faz aquele passeio que a senhora falou lá. Ali é um restaurante. Olha que bonitinho o barquinho. Olha o nome do barco. Tudo legalizar, tudo fiscalizar, tá? Não é assim que o cara pôs esse barquinho aí, tá? Tudo dentro dos padrões. O tempo mudou bastante, tá? Mudou muito mesmo. O tempo mudou bastante, tá? O estacionamento aqui tem, ó. 20 reais, tá? Onda do Leste. Bastante barco. E aí as pessoas pegam essa avenida da Rendeira e vai lá. Vai lá para fora. Esses aí estão tudo em nada para o centro, tá, gente? E conforme vai terminando o dia, a gente vai aumentando mais esse fluxo aí, tá? Faz parte, né, gente? Faz parte. Beleza, então. Eu agradeço a você. Curtiu meu canal aí, tá? Um abraço. Um likezinho faz bem. E vamos que vamos. Sempre tem umas coisas diferentes para ti aí, tá? Valeu. Um abraço. Obrigado. Como disse? Fui. Fui.